O governo federal vai repassar 2 bilhões de reais a santas casas e hospitais filantrópicos. Luciana Verdolim. Olha, presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai assinar medida provisória destinando 2 bilhões de reais para santas casas e hospitais filantrópicos. A preocupação do setor é com a chamada demanda reprimida. Ou seja, por conta da pandemia, muitas pessoas deixaram de buscar atendimento médico e adiaram cirurgias. Como a Covid não dá sinais de que esteja acabando, os pacientes começam a voltar a buscar ajuda para outros problemas. O que deverá, segundo o presidente da confederação que representa o setor, Miróclis Veras, pressionar o serviço de atendimento. Nós não temos mais tempo de esperar. As nossas santas casas e hospitais filantrópicos estão aí no enfrentamento ao Covid, no enfrentamento aos pacientes de alta complexidade, já que representamos 70% dos pacientes atendidos pelo SUS no Brasil. O presidente da entidade admite, no entanto, que o dinheiro pode não ser suficiente. Mas é muito bem-vindo para as nossas entidades, para dar tranquilidade aos nossos provedores, para dar tranquilidade aos nossos médicos, através do segundo semestre de 2021. Ele admite que, com a expectativa da chegada da terceira onda da Covid e de novas variantes, os leitos de UTI deverão voltar a ter ocupação máxima. Hoje, em média, a ocupação em alguns estados já seria de 70% a 80% dos leitos. Ele defende a necessidade, inclusive, de se rediscutir o financiamento do setor. De Brasília, Luciana Verdolim.